Olá pessoal, estou mais aqui para o Geominuto, conforme conseguem ver, estou cá com uma camisola da SPA, Estado Maior General da SPA, na realidade é uma camisola da Direção dos Serviços de Geografia e Cartografia Militar, ok? Desde já, antes de começarmos o nosso Geominuto, venho agradecer então o convite que me foi formulado pela Direção, logo agradeço então ao pessoal todo neste quinto balanço dos serviços de Geografia e Cartografia Militar, ok? Vamos então passar para o nosso Geominuto de hoje. No Geominuto anterior que acabamos com um bloco onde falamos da vida antes do AutoCAD, neste Geominuto vamos então dar um avanço, ok? E vamos falar a vida com o AutoCAD. Logicamente que conforme foi apresentado nos Geominutos anteriores, a vida antes do AutoCAD era muito trabalhoso e as pessoas perdiam noites a fio a conceberem projetos e levava muito tempo, ok? Com o surgimento do AutoCAD, tudo começou então a ficar muito mais automatizado. As pessoas, em vez de utilizarem ferramentas de desenho, como os cantilhões, canetas de desenho e outros que foram apresentados no Geominuto sobre a vida antes do AutoCAD, todo este procedimento de poder fazer o projeto com medidas certas, com ângulos e com tudo aquilo que for necessário para um traçado geométrico, já facilita então dentro do próprio AutoCAD. Utilizando o AutoCAD há muita mais facilidade e até há ainda maneira de automatizar este processo. Atualmente com o surgimento do AutoCAD, porque na realidade o AutoCAD surgiu nos anos de 1982, AutoCAD é um software desenvolvido por John Walker, que na realidade é um americano que lançou então o AutoCAD. John Walker na realidade é alguém que desenvolveu o AutoCAD, mas que não aparece muito nas fotografias. Já nós que trabalhamos com projetos arquitetônicos, conseguimos ver então que o próprio John Walker não aparece muito, mas que deu um grande, ou dá um grande contributo então para nós que somos projetistas atualmente e utilizamos o AutoCAD. Logicamente que a vida agora com o uso do AutoCAD tende a ser menos complexa e os projetos então levam menos tempos a serem concebidos. Com o AutoCAD nós temos aí praticamente quase todas as ferramentas que nos facilitam a desenhar. Temos as ferramentas de desenhar, por exemplo, podemos desenhar um círculo, podemos desenhar uma linha, podemos desenhar várias figuras geométricas utilizando as ferramentas do AutoCAD. Para além das ferramentas de desenhar, tem as ferramentas de modificar, por exemplo, podemos copiar os objetos, podemos rotacionar, podemos meter um preenchimento ou pintar o próprio desenho utilizando determinadas cores. Então com o AutoCAD tudo chega a ser muito mais facilitado, conforme já mencionei, e a vida tende a avançar então de forma mais rápida. Portanto, vamos parar aqui com este Geominuto, porque temos muito para falar sobre o AutoCAD, assim como outras ferramentas que o auxiliam de formas, podemos apresentar então um projeto com digno. Muito obrigado e até o próximo Geominuto.